A direção do Sindipal-MG, na tarde dessa segunda-feira, atendendo a inúmeras reclamações dos seus filiados, que procuraram o setor de perícias médicas e encontraram a unidade lacrada, diligenciou até o local, funciona na Avenida Barbacena, e realmente diagnosticou e constatou que aquela importante unidade, a única em todo o Estado, havia sido sim fechada. O objeto da ação judicial que interviu e lacrou a unidade da Federação Mineira de Futebol era a gestão daquele órgão. Infelizmente, a parte autora inobservou que no quarto andar da Federação Mineira de Futebol funcionava a unidade única do Estado de perícias médicas. Vários servidores da Polícia Civil ficaram prejudicados por não encontrarem o funcionamento da sessão de perícias para retorno das suas atividades laboriais. Inconformados com isso, e não conseguindo contato com o interventor da Federação Mineira de Futebol, a direção do Cidipol foi até a direção do Hospital da Polícia Civil para buscar informações e providências junto à direção daquela unidade, na pessoa da doutora Cecília. Ali foi informado que o funcionamento seria restabelecido na próxima quarta-feira na sede do Hospital da Polícia Civil. Porém, os atendimentos ficariam prejudicados, uma vez que os prontuários dos servidores e policiais estavam retidos no prédio antigo da Federação Mineira de Futebol. A direção do Cidipol procurou o chefe de polícia para denunciar o assunto e pedir as providências cabíveis e se comprometeu a ingressar com a ação judicial para o restabelecimento do pleno e pronto atendimento da sessão de perícias médicas para os nossos policiais e servidores civis. É de valia ressaltar que não é a primeira vez que o Cidipol detecta irregularidades e distorções naquele funcionamento, que é precário e é insuficiente para atender a demanda de todos os servidores do Estado. É bom reforçar que é a única unidade de perícia médica da Polícia Civil em todo o Estado de Minas Gerais. É o Cidipol-MG na luta, prestando serviço, corrigindo as irregularidades do funcionamento dos órgãos do Estado.